O mundo mudou. A esta altura, duvido que alguma coisa me surpreenda. Capitão, está na hora. Estou tudo bem, né? Jutsu da putaria. Cola na aldeada. Rolo uma sentada muito ninja. Só pra eu ficar de boa. Então chica, chica, chica pro zutirra. Vai chica, chica, chica pro zutirra. Jutsu de invocação. Chego invocando minha pica. Jutsu de invocação. Chego invocando minha pica. Senta em cima de mim. Ativo o modo seri. Senta na pica até tarde. Me chama mano de roca. E senta em cima de mim. Ativo o modo seri. Senta na pica até tarde. De bicho, mano de roca. Senta na pica até tarde. De bicho, mano de roca. Tchau. 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 In a while Maybe you'll remember When we met On the beach When you showed me the way From that day We'll always be together In our hearts In our minds Nothing can throw it away Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-oh Quiero ver Un poco de tu boca Quiero estar En tu piel Con tu profumo de miel Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na, 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 na Quero ver E o frio de tus olhos Quero estar Vem a luz Con a que me miras tu Na, 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 na Na, 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 na